Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Dr. Rogério Café e o assunto hoje será Chikungunya, Zika e Dengue. Vamos ao assunto? A Dengue, a Chikungunya e a Zika vírus são doenças que podem ser tratadas e prevenidas através de recursos existentes na natureza. E extraídos de forma natural, eficiente, segura e sustentável. Peraí, doutor, como assim? Você pode explicar? Bem, posso sim. Quero primeiro lembrar que Dengue, Zika e Chikungunya são causadas por vírus e é muito importante ter essa noção. Pois sabe-se que tratamentos para vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos que sejam patógenos, eles se diferem entre si. O vírus que causa a Dengue é o Flavivirus. Já o que causa a Chikungunya é o CHIKV. E o que causa a Zika é o ZKV e todos são da família Flaviridae. Esses vírus, eles são arbovírus, ou seja, podem ser transmitidos por insetos. E o que eles têm em comum? O mesmo vetor. O mosquito Aedes aegypti. Você deve estar se perguntando, mas o que é vetor? Ora, o vetor é o agente que transmite, que leva consigo o agente infectante, que nesse caso aqui, como eu já disse, é o Aedes aegypti. Então, esse mosquito, ele é o vetor. Você lembra quando eu falei sobre a importância de identificar os agentes infectantes, severos, fungos, bactérias, etc. Pois bem, em todos os casos, ter um sistema imunológico eficiente é fundamental. Embora os produtos utilizados no combate a cada patógeno podem e às vezes devem ser diferenciados. No caso dos vírus a que estou me referindo, uma das formas de prevenção é o combate ao vetor, como eu já disse, o mosquito, levando-se em consideração os locais que possam acumular água e que sirvam de criadouros para eles. Outra forma de se precaver é melhorar o seu sistema imunológico, ou seja, as defesas, a resposta imunológica. Pois assim, mesmo estando infectado, o organismo poderá ter condições de combater melhor o vírus, impedindo ou amenizando a doença. Espera aí, doutor, não entendi. Será que você pode explicar? Vou explicar. Primeiro, vou falar a diferença entre infecção e doença. A infecção, de uma forma fácil para entendimento, é quando a pessoa está contaminada por um agente patógeno, seja vírus, bactéria, fungo, e que às vezes pode, por causa da infecção, ocorrer ou não a doença. Ou seja, a doença, vamos dizer assim de uma forma mais fácil, é o conjunto de sintomas e sinais que a pessoa infectada apresenta. Ou seja, às vezes a pessoa tem o vírus, ou a bactéria, ou o fungo, seja lá qual for, e não desenvolver a doença, porque seu sistema imunológico conseguiu eliminar, evitando que ela venha a desenvolver o conjunto de sintomas e sinais. Então, por isso, é super importante ter um sistema imunológico ativo e competente. Mas, Dr. Rogério, e o que eu não devo fazer? Você não deve tomar medicamentos por conta própria. A automedicação é um perigo. E a principal causa de intoxicação, segundo dados do Centro de Informações e Assistência Toxicológica da Unicamp. Sabe-se que a dengue costuma baixar os níveis de plaquetas, o que pode levar a hemorragias. Por isso, medicamentos com ação antiplaquetária, como o AES, o ácido acetil salicílico, deve ser evitado. Segundo a ASBRAN, Associação Brasileira de Nutrição, alguns alimentos podem potencializar os sintomas da dengue, por conterem salicilatos ou por ter uma ação antitrombótica. Suspeitando-se de dengue, deve evitar-se abricó, ameixa fresca, amêndoa, amora, batata, cereja, groselha, maçã, melão, morango, nectarina, as nozes, limão, pimentas, tomates, uvas e as tangerinas. Mas veja bem, somente em caso de suspeita de dengue. Não tenha essa suspeita de dengue. Pode-se e deve-se fazer uso, sem problema nenhum, a esses alimentos. E vamos aos produtos que podem ajudar a prevenir a doença ou acelerar o processo de recuperação. Um deles é o extrato de própolis a 30%. Normalmente, a gente encontra em farmácias, lojas de produtos naturais, os frascos de 30 ml. A própolis possui uma ação antioxidante. Antibiótica natural, ou seja, elimina bactérias e age também como antisséptica. É um excelente imunoestimulante e melhora as defesas do organismo. Atua como fungicida, eliminando fungos, e viricida, eliminando vírus. Além de cicatrizante e regeneradora celular, outro fator muito importante da própolis é a manutenção das plaquetas, considerando-se que a dengue costuma causar queda nos níveis de plaquetas. Os adultos, eles podem tomar de 10 a 15 gotas em água, duas até quatro vezes ao dia, se necessário. Crianças acima de um ano, até os cinco anos, pode tomar uma gota para cada ano de idade. Duas a três vezes ao dia também em água. Por exemplo, uma criança de três anos, ela pode tomar aí três gotinhas, uma água, um suco, duas ou até três vezes ao dia. Crianças abaixo de um ano não devem tomar o extrato de própolis, salvo se for prescrito, se for por prescrição médica. Outro também muito bom é fazer o uso da água alcalina, porque o seu efeito alcalinizante eleva o pH do sangue. E sabemos que vírus, bactérias, fungos e outros causadores de doença não proliferam em pH acima de 7,2. Sabe-se também que para se ter saúde, o ideal é um pH entre 7,34 a 7,45. Como já disse anteriormente, uma das formas mais eficientes de proteção às doenças é a prevenção, sendo uma delas a melhora do sistema imunológico. Por isso, eu não poderia de jeito nenhum de falar na queridinha, na rainha das ervas medicinais, a babosa, cujo nome científico é aloe vera. A história da aloe vera é antiga e se encontra presente na literatura de diversas culturas. O seu nome provavelmente se origina da palavra arábica aloe, que significa substância amarga e brilhante. O primeiro registro do uso de aloe vera foi feito em uma tabuleta de argila da Mesopotâmia datada de 2100 anos antes de Cristo. Já no Egito antigo era conhecida como a planta da imortalidade. Vale lembrar que não é recomendado o preparo caseiro para uso oral, ou seja, que não é interessante a pessoa tentar preparar em casa para tomar. E é porque nas folhas há substâncias tóxicas que demandam de um manejo especial. E para a extração do gel, tem que saber como fazer esse manejo, como se fazer essa extração. O gel constitui-se principalmente por água e polissacarídeos, além de 70 outros componentes, tais como vitaminas A, B, C e E, o cálcio, potássio, magnésio, zinco, diversos aminoácidos, enzimas e carboidratos. Sendo entre todos esses achados, talvez um dos mais importantes é a acemanana. Essa substância parece ser encontrada apenas na aloe vera e demonstrou induzir macrófagos a secretar o interferon, que é o fator de necrose tumoral A, e interleucinas, portanto, pode ajudar a prevenir ou repelir infecções virais. Estas citocinas são conhecidas por causar inflamação e o interferon é liberado em resposta a infecções virais. Vários estudos citam que a acemanana possui propriedades antivirais, antibacterianas e antimicóticas e que podem ajudar a controlar infecções por cândida e até a estabilizar a microbiota intestinal. A acemanana está atualmente sendo usada para tratamento e manejo clínico de fibrosarcoma em cães e gatos. A fibrosarcoma é uma espécie de câncer de tecidos moles e a administração da acemanana mostrou aumentar a necrose, ou seja, a morte do tumor das células cancerígenas, e ao prolongar também a sobrevivência dos pacientes, além de melhorar a qualidade de vida. Lembrando que o gel da aloe vera é uma fonte natural dessa e de outras substâncias benéficas à saúde, podendo ser usado diariamente como suplementação para a prevenção e para o tratamento de diversas doenças. Outra excelente opção é o suco de inhame. Há séculos esse tubérculo é usado como depurativo do sangue, tônico e desintoxicante. O preparo é simples e é barato, mas cuidado! Algumas pessoas têm postado o suco do inhame cru e isso é altamente perigoso, tá? O inhame nunca, mas nunca deve ser usado cru. O inhame contém ácido oxálico e é altamente tóxico. Então primeiro cozinhe o inhame e despreze a água e depois deixe ele esfiar. Depois do inhame cozido frio, coloque em mais umas seis folhas de hortelã e meio litro de água no liquidificador. Bata, peinele e tome diariamente umas duas vezes ao dia. Não se discute da hidratação. Doutor, posso estar usando tudo isso ao mesmo tempo, assim no mesmo dia, né? Posso tomar o suco do inhame? Posso tomar a babosa? Posso tomar a própolis? Sim! Lembrando que por definição, a própolis, o suco do inhame, a aloe vera, não são medicamentos. Embora na prática, vale o conselho de Hipócrates, né? O pai da medicina que diz que seja seu remédio, seu alimento. E seu alimento é seu remédio. Então, lembrando que a babosa, o inhame e a própolis não são medicamentos, mas são suplementos naturais que têm uma ação terapêutica e que podem ser usados com segurança. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti